Opa, e aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo, na verdade, eu vim passar o recado pra vocês que eu gostaria de pedir um pouco mais de paciência da galera aí que mandam mensagens no meu YouTube, faz comentários, perguntas no meu YouTube. Só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, no mês passado eu respondi todas as minhas perguntas, digamos assim, do YouTube e agora praticamente são retidos 107 e prováveis spam. Esse 107 é porque eu já respondi uns vários, tá? E tem um monte de gente aqui perguntando. Eu gosto de responder cada um, sabe? Aqueles que só dão um, na verdade, um elogio e tal, eu dou um coraçãozinho, um joia. Aqueles que deixam uma pergunta, eu faço um comentário, tá? Eu escrevo. Então, isso também demanda tempo e eu separo algum tempo do meu dia pra responder e respondo diversas perguntas e por isso que eu demoro um pouco de chegar na sua pergunta, tá? Se alguma pessoa perguntou e eu não tive, não dei a resposta, na verdade, é porque quer dizer que eu estou respondendo aos poucos, tá? Em uma hora a sua pergunta vai chegar. Se demorar muito ou se demorar mais de um mês, algo do tipo, precisa não responder, por favor, faça uma nova pergunta, porque eu tenho muitas perguntas e às vezes acabo passando de uma ou outra, entendeu? Então, muitas vezes eu acabo respondendo um, não respondendo outro sem querer, mas normalmente eu respondo todos, tá? E no mínimo, assim, eu deixo um joinha aí pro pessoal que deixa o comentário. Até mesmo, agradeço a cada um de vocês que deixam um comentário aí nos meus vídeos, que me motivam cada dia mais, me dá essa motivação de fazer mais vídeos pra vocês. vídeos de estratégias, motivacionais, vídeos que ensinam vocês realmente, que criem valor, que agregam valor pra vocês, não apenas pra encher linguiça, tá? Então, esse vídeo foi, na verdade, um comunicado pra pedir um pouco mais de paciência pra galera aí que está mandando perguntas aí no meu YouTube, tá? Nos comentários dos meus vídeos, mas que vocês possam estar também acompanhando aí, não deixando seu like, sabe? Sua pergunta, principalmente seu comentário, porque isso é muito importante, tanto pra aqueles que estão começando, né? Porque a mesma dúvida que você tem, pode ser a mesma dúvida da outra pessoa, né? E também, se você queira me elogiar, sabe? Até mesmo fazer uma crítica construtiva, pode deixar aí, coloque aí nos comentários. E claro, né? Os elogios, com certeza, sempre são muito bem-vindos, porque isso me motiva cada dia a mais fazer vídeos pra vocês. E é claro, né? Lembrando também pra vocês, aquelas pessoas que não se inscreveram, se inscrevam também aqui no meu canal, né? Porque assim, chegando até os 30 mil inscritos no meu canal, eu estarei entrando numa live. Eu entrarei numa live, dando uma live aí, falando sobre algumas estratégias. E depois também estarei falando sobre o presenteamento, digamos assim, né? Sobre as três consultorias que estarei dando pra vocês, que estarão ganhando uma consultoria de uma hora a cada, né? Estarei dando três e eu estarei conversando com você, digamos, tete a tete, né? Via videoconferência e sabendo quais são suas dúvidas, como aplicar estratégias no marketing digital pra vocês, tá? Então, se você realmente queira ganhar essa, digamos, esse presenteamento... Não fala do sorteio, porque eu tô dando de presente pra vocês, tá? Esse presente aí pra vocês de consultoria, se inscrevam no canal, deixem o seu like e seu comentário também, porque quando chegar aos 30 mil inscritos, quanto mais você dá like e comentar e se inscrever, o YouTube vai mostrar pra mais pessoas aí pra se inscrever também no meu canal e assim mais rápido estarei entrando nessa live, tá? E lembrando assim, pra quem joga, não sei se você joga, mas quem joga loteria, tem milhões de pessoas jogando aí. Você tem uma baixa probabilidade de ganhar, então com 30 mil inscritos aí, você tem uma taxa de probabilidade de ganhar muito maior do que uma loteria, tá? Lembrando assim, deixando aqui uma analogia pra vocês. Então, eu fico por aqui, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos aí. Se você tem algumas novidades aí pra trazer aí pra mim, fala, Diogo, comenta sobre isso, ou alguma ideia de conteúdo, fala, deixa aí no comentário, que eu estarei com grande prazer analisando e estarei fazendo, se for muito relevante a sua pergunta, a sua dica, o seu comentário, eu estarei fazendo em vídeo também, tá ok? Então, eu fico por aqui, um forte abraço, lembrando, se inscreva e também eu vou deixar o link na descrição da consultoria de 30 mil inscritos no meu canal, tá ok? Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus, tchau, tchau!